Olha que da hora galera, olha que legal, pessoal, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não sou muito de pescarinha não, mas quando eu encontro um lugar assim ó, dá vontade de pescar, na verdade meu tempo de moleque eu ia querer nadar, mas olha que da hora, muito legal né? Bora lá, mais um Eita Pega de cara pra cá, eu vou começar pelo lado que eu sou bom, esquivar Pega de cara pra cá, eu começo pelo lado esquerdo do bicho Ó, vou rápido, olha isso E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Um tempo mais vai dar uma bundada, não vai? Oi? Um tempo mais dá uma bundada. É estranho, né? É estranho. Um tempo mais dá uma bundada. Um tempo mais dá uma bundada. Um tempo mais dá uma bundada super na mão. Assim é um jeito mais rápido. Um tempo mais dá uma bundada. 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 Um tempo mais dá uma bundada.